Fala, meus amigos! Atualizou ele! Galaxy S20 FE tem uma nova atualização. O que será que mudou? Será que já vale a pena instalar? Qual a versão? É o 5G ou 4G? Os dois chegaram ao mesmo tempo a essa atualização? Te conto no vídeo agora. Meus queridos, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Já chega aí com aquele dedão assim, colabora demais com o meu trabalho. Você já sabe disso, né? Você que já é do canal e você que está chegando agora já está aprendendo. E não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Agora, sem delongas, eu estou aqui com o S20 FE, essa versão aqui 5G e essa versão aqui a 4G. Tá legal, gente? E aí, Thaleson? Atualizou os dois aparelhos? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse é o 4G, vamos verificar se tem atualização. Versão Snapdragon, tá, gente? 4G e Snapdragon, porque o 4G também tem versão Exo. Vamos ver aqui. Não tem atualização. Ele está aqui com o patch de maio e, por enquanto, é isso. Então, o 4G não foi atualizado. Já o modelo 5G, configurações, atualizações de software, baixar e instalar, ele vai justamente pegar essa atualização aqui, galera. Então, a estabilidade geral das funções foi aprimorada, a segurança do seu dispositivo foi aprimorada e, após a atualização, não será possível retornar o software antigo por causa das atualizações de política de segurança. Além disso, aqui tem falando o quê? Correções e erros e melhorias na estabilidade, recursos novos e ou aprimorados e melhorias na performance. Tudo isso engloba uma atualização. Ela tem apenas 304 MB, então é uma atualização pequena e rápida e já está aqui com o patch de segurança de junho. Eu vou mandar instalar aqui no meu. Vale a pena instalar? Eu sempre falo, vale a pena sempre manter o aparelho atualizado, principalmente em relação à segurança. Ah, Thalisson, mas às vezes as atualizações vêm com bugs e pode ser que cause problemas. Já aconteceu do bug do carregamento de 25 watts no S20 FE, só que a gente viu que ela foi corrigida posteriormente. Então, apesar de, às vezes, esses contratempos, mas a segurança sempre em primeiro lugar. Eu prefiro sempre atualizar os meus aparelhos. Mas há aqueles que preferem aguardar um pouquinho, esperar os cobaias, como eu, testar e falar se já pode atualizar ou não. Então, vai muito a critério de cada pessoa aí, se já gosta de atualizar, se gosta de esperar. Eu, assim como nos smartphones, saiu a atualização aqui no Windows, já meto, braza, já manda instalar. Vamos aqui aguardar ele instalar a versão do sistema nova para voltar aqui redondinho com o nosso Galaxy S20 FE 5G. Thalisson, por que a versão 4G ainda não saiu? A Samsung sempre tem esse cronograma. Tem mês que sai primeiro para o S20 FE 4G, tem mês que sai primeiro para a versão 5G. Então, é bem aleatório, isso não é alguma certeza, não é algo fixo, mas deve chegar aí nos próximos dias também, na versão aqui, no modelo 4G. E não fique desesperado, achando que ele não vai receber mais atualização, que o cronograma aqui de atualização é igual. 5G e 4G não tem diferença em relação às atualizações, tá? Prontinho, galera. O aparelho está finalizando aqui a atualização, então está concluindo essa otimização. E, novamente, eu repito, vale a pena deixar o seu aparelho atualizado. E o foco principal dessa atualização, de fato, é a melhoria de segurança do seu dispositivo. Porque a gente sabe que aquele recurso top da família S23 já chegou um tempo atrás, que é justamente esse. Você, por exemplo, eu quero me recortar, então toca aqui e seguro. Ele vai fazer a leitura, peraí, eu soltei antes, ó, já piscou. Piscou significa que ele fez o mapeamento, aí eu posso salvar, compartilhar, copiar, colar naquele editor de vídeo, naquele editor de foto, com fundo recortado, aí você pode brincar e pode usar criatividade para fazer as suas coisas aí no Galaxy S20 FE. Então, está atualizado o patch de segurança de junho, o S20 FE 5G, a versão 4G, essa que está aqui, deverá receber também essa mesma atualização nos próximos dias. Deixa aí o seu comentário, se você já atualizou, se você viu algum bug, se você viu alguma melhoria, acha que melhorou alguma coisa ou piorou alguma coisa, relata aí, porque aqui a gente troca informações sobre o mundo da tecnologia. Deus abençoe sua vida, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus